Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Vai nele, vai Oi, vó, que foi? A vó vai sair pra comprar umas coisinhas, viu? Já volta, se comporta Não é pra desenhar nas paredes Não vou, já vou Já vou Tchau Bom dia, seu Carlos Tudo bom? Ela me largou Chato, né? Vim comprar um presente pra Caroline Sabia? É aniversário dela É o amor de criança Menos quando eu rabisco nas minhas paredes Que bacana, ótimo Leva o que quiser, com 10% de desconto Vou levar esse aqui, olha só Amarelo, cor preferida da Caroline E quanto é que fica, seu Carlos? 53 reais É absurdo de cara O senhor já teve um coração melhor, hein? É pra nem crise Inflação, né? Tem repouso pra pagar agora, né? Tudo bem Obrigado, seu Carlos Você não vai adorar, viu? Sacolinha tem não? Tá Clientes ficam reclamando Olá Você comprou na loja do tio careta, né? Crescão Olha que bonito Coração forte Cara de boiê Ó gente, mini pizza brotinho Sabe em que vídeo é hoje? Sei Ok Se você gosta desse vídeo aqui Você já sabe o que você tem que fazer Né? 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 Clica em gostei Embaixo do vídeo Além do mais é de graça Esse vídeo aqui chegando em 100 mil curtidas Ai Kim, você podia dar um desafio maior, né? Ai que amor a vocês Seis Então vou dar uma meta mais difícil, tá? 101 mil curtidas Não olhem minha pizza E se vocês me derem um montão de ideias aqui embaixo Do que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos Do que vocês precisam Eu já começo a produzir um próximo vídeo desses Com as coisas que vocês mais pediram E com as melhores ideias Sabe onde você pode ter um papo reto comigo também? Nas redes sociais Ai gente Eu estou lá todos os dias Eu sempre estou conversando com vocês Principalmente no Twitter Sempre estou sorteando livros Eu sempre estou sorteando batom Então é lá que as coisas acontecem Então se você é uma cuquinha de verdade Se você é um cuquinho de verdade Me siga nas redes sociais, ok? Todas elas são Kim Rosa Cuca E todas elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo É só você clicar no link e seguir Ah, turma! Galerinha de Ponta Grossa Esse domingo eu estarei aí no Shopping Paladium A partir das 3 horas da tarde Hoje, hoje na sexta-feira E amanhã no sábado estarão entregando senhas Então vão para o Shopping Consigo a senha de vocês Que domingo eu e o Léo Borde Esperamos vocês para dar aquele abraço assim Vamo nessa A primeira ideia para você ter a unha Com esse efeitinho aí Com esses pedacinhos e detalhinhos Bem bonitinhos Que vão mudando de cor Conforme você mexe a unha Primeiro você vai precisar de papel celofane holográfico Parece difícil de encontrar Mas você encontra em papelaria Em casa de embalagens Em casa de coisas que vendem para festas Esse tipo de lugar assim E é bem baratinho Uma folha vai ser muito mais que o suficiente Então você vai precisar de uma tirinha só Primeiro pegue uma tesoura E corte pedacinhos bem pequenos Eu fui cortando assim aleatoriamente Mas se eu fosse para dizer para vocês Cortem primeiro em tirinhas Em fitinhas bem pequenininhas Depois você vai cortando os pedacinhos Deu para entender? Bom, você pode cortar do jeito que você quiser Da forma que fique mais fácil para você O importante é que os pedaços Fiquem todos bem pequenininhos Se você é criança Cuidado Sempre que for mexer com tesoura De preferência Peça ajuda da mamãe e do papai Para que você não corte o dedo E nem se machuque Nem nada Depois que você conseguir uma quantidade bem boa De picadinhos de celofane Você vai colocar tudo isso dentro de um vidrinho de base Ou de top coat Ou de algum esmalte transparente que você tenha Vai ficar assim, coisinha mais linda Só o vidrinho já é lindo Vontade de guardar na estante para sempre Como eu queria um pouco mais de glow Eu coloquei um piquitiquinho assim De glitter lá dentro Para ficar desse jeito aí Mas essa parte é opcional Você pode deixar só o celofane mesmo E aí mexa bem Toda vez que você for aplicar na unha, tá? Tente pegar a maior quantidade E você vai aplicando com o pincelzinho do esmalte E aí o esmalte que você vai passar embaixo Fica a seu critério também Eu passei esse verde Para vocês verem como é que ficava no escuro Mas dependendo da cor de esmalte Ele muda também Essa ideia é uma mão na roda Para quando você está viajando Para quando você tem um imprevisto Quando você precisa tirar aquele esmalte velho da unha Mas não tem acetona Então No lugar da acetona Você vai usar um outro item Que todo mundo tem em casa Que é desodorante É em spray Pega o desodorante E passe ele num algodão E aí é só você esfregar ele na unha Até sair todo o seu esmalte Ele tira qualquer esmalte Mesmo os mais escuros Ele não remove tão rápido Igual acetona Ou igual um removedor de esmalte Que foi feito para isso Mas ele remove o esmalte sim E na hora da emergência Qualquer ajuda vale né Eu gosto muito de esmalte de glitter Mas eu nunca consigo encontrar um que eu queira Então agora eu estou criando o meu próprio Usando um glitter e uma base Primeiro eu passo a base na unha E com ela bem molhada ainda Eu vou com o pincelzinho Batendo glitter ali em cima Para ele grudar todinho Quando terminar é só você limpar as lateraisinhas E passar um top coat Mas eu não vou fazer isso agora Porque eu quero mostrar uma outra técnica Para vocês antes Beleza? Bom a ideia aqui é algo que eu não vejo muita gente usando no Brasil Mas dá para fazer muita coisa legal Que são top coats coloridos Primeiro você vai precisar de alguns vidrinhos de base Ou top coats transparentes E nele você vai colocar uma gotinha ou duas Do esmalte colorido da cor que você quer que seja o seu top coat Nesse daí eu coloquei duas gotinhas de esmalte vermelho Chacoalhei, chacoalhei, chacoalhei E ele virou uma base vermelha Sabe qual é? Ó, ele fica bem transparente Mas fica com aquele fundo avermelhado Se você tiver todas as cores de esmalte na sua casa Ótimo Mas eu só tinha essas três cores Azul, vermelho e amarelo Então eu tinha que fazer a minha mistura Eu queria um roxo Por isso eu coloquei duas gotinhas de vermelho E duas gotinhas de azul E ficou roxo A próxima misturinha que eu fiz É a mesma coisa Eu coloquei um pouquinho de amarelo Como o meu vidrinho já estava acabando Eu coloquei o próprio pincel lá dentro Já que estava transparente mesmo Coloquei lá e mexi Até ele ficar amarelo E depois eu coloquei mais duas gotinhas de azul E ele ficou nesse tom aí Que é quase um azul Não sei dizer que tom que é esse Mas ficou meio verdinho E era o que eu queria E aí eu fiz todas essas cores aí Eu vou mostrar para vocês uma arte bem legal Em cima daquela unha de glitter que eu mostrei agorinha Eu vou começar a aula da última unha E em cada unha eu vou usar duas cores Então eu comecei com amarelo Fui para o verde Fazendo sempre um degradê Invadindo um pouquinho o espaço da outra No outro eu já fiz um verde e um azul Como se fosse um arco-íris Que estivesse dando continuidade de uma unha para a outra Entendeu? No outro eu fiz um azul e um roxo No outro eu já fui para o vermelho E voltei para o amarelo E no dedão como ele é maior Eu consegui brincar com três cores Então ficou muito bonito Coloquei um verde Um roxo E por último o vermelho E ele ficou desse jeito aí Gente, fica muito sereia Fica muito bonito Todo mundo que olhar para a sua unha Vai elogiar com certeza Vocês sabiam que pasta de dente não serve só para clarear os dentes? Não? Pois é, quando você está com aquela unha amarelada Que fica conforme as coisas que a gente vai mexendo durante o dia Ela fica amarelada A gente quer deixar ela branquinha, né? Para parecer bem limpinha Bem cuidadinha Então você pode pegar uma escovinha Ou uma gotinha de pasta de dente E passar na sua unha É isso mesmo Com a escovinha você vai escovando a parte de baixo A parte de cima A parte de baixo A parte de cima Escova, 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 escova E depois que você ver que a sua unha está bem limpinha Você enxaga com água E vai ver que ela vai ficando bem branquinha Parecendo uma francesinha Oh, parecendo uma francesinha Um beijo Tchau